Música Tem lógica né? O fenômeno da violência, o congresso mais conservador dos últimos 30 anos quer dar a culpa do fenômeno da violência à juventude uma juventude que tem por inabilidade do Estado, por falta do braço do Estado que não chega os seus direitos fundamentais violados depois devolve a agressão que o Estado o violenta devolve a violência à sociedade e a gente tem um poder legislativo que quer criminalizar a juventude a gente não trata o fenômeno da violência, redução não é solução e teve até um poeta que soltou uma nota na carta capital tem uns dois meses vamos prender, mas vamos prender nas escolas, bora botar o dia inteiro, sabe? vamos mudar a educação integral, o menino vai aprender as matérias lógicas de manhã de tarde ele vai ter esporte, cultura, lazer, arte aí a gente pode ter mais prisões, mas vamos prender na escola que a redução não é a solução a gente precisa de mais educação, de mais cultura, mais oportunidade e menos cadeias menos criminalização da juventude o fenômeno da violência é muito maior a gente não pode ser culpado por isso e aí o